Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns painéis super fáceis pra você fazer aí na sua festa, na sua casa Que você vai precisar só usar papel, papel crepom, papel que você tiver aí E eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos passos de como fazer, é super fácil Fazer isso é muito fácil, é só você ir dobrando e fazer tipo uma sanfona, sabe? Quando você era criança, fazia uma sanfona, um leque, alguma coisa assim Então você vai usar o papel que você quer, a cor que você quer, você vai fazer isso por todo o papel Vai ficar assim, né? E dependendo da arte que você vai fazer, você pode ir colando, né? Você vai fazer vários, ou se você usar um papel comprido ou for colando, você vai fazer vários e vai colando um do lado do outro Até você formar o círculo, igual eu vou mostrar aí nas fotos que vem depois desse vídeo Então pessoal, com essa técnica você pode fazer esse tipo aí, como se fosse um leque de várias cores, né? Colando um virado pra cada lado, fica lindo Essa é outra ideia super legal, só que esses são feitos com círculos todos do mesmo tamanho E aí você pode utilizar qualquer papel que seja um pouquinho mais firme, assim, pra você poder fazer, né? Eu já usei a folha de A4, já usei a folha de ofício, já usei cartolina Essas fotos não são fotos minhas, mas são inspirações que eu peguei no Pinterest Você pode procurar e tem vários painéis com essa temática, com essa ideia E esse outro painel é feito com papel crepom Você vai cortar várias tiras, né? E você cola na parte de cima da parede, onde você quer E depois você vai dando umas voltas, assim, no papel crepom e você cola na parte de baixo Aqui também tem outras ideias feitas com papéis coloridos São essas argolinhas que você encaixa uma na outra Essa cortininha que é com círculos de vários tamanhos Fica super bonito, tudo colorido Outra ideia legal é você fazer borboletas, você recortar borboletas Fica muito legal também Tem várias ideias na internet, você pode pesquisar de acordo com o que você quiser Outra ideia que eu achei foi essa Com pratos de papéis e fica muito lindo Eu espero que vocês tenham gostado das ideias que eu achei por aí Tchau